Olá, bem-vindos, bem-vindas. Sou Estevão Damásio, comigo Arlete Salles e Bruna Morim. Oi, Arlete. Olá, Estevão. Oi, Bruno. Oi, Estevão. Olá, Arlete. Vamos juntos. Nesta edição, CCJ da Câmara aprova projetos sobre expansão de áreas irrigadas no país. CNA alerta produtor para prazo de declaração do imposto sobre a propriedade rural. Planejamento sucessório. Confederação orienta produtor como se preparar para a sucessão familiar. Tudo isso e muito mais, portanto, no nosso Notícias do Agro, que está apenas começando. Notícias do Agro. Informações, dicas e prestação de serviços para o produtor rural. A CCJ da Câmara aprovou projetos de lei de autoria do vice-presidente da CNA, José Mário Schreiner, que inclui a irrigação no hall de atividades de utilidade pública, facilitando com isso a criação de reservatórios de água. A proposta quer assegurar a irrigação de lavouras de pequenos e grandes agricultores e também o consumo de água dos animais. Atenção, produtor. A CNA alerta para prazo de declaração do imposto sobre a propriedade territorial, o ITR. O período para o envio da declaração já começou e vai até o dia 30 de setembro. A declaração do ITR pessoa física ou jurídica, proprietário ou poceiro do imóvel é obrigatória, como lembra a assessora jurídica da Confederação, Viviane Magalhães. O produtor rural precisa se organizar, não só com a questão contábil, mas também na questão tributária, efetivamente com relação ao ITR. A despeito de a gente ter esse prazo até 30 de setembro, muitos sabemos que deixam para a última hora. Então sempre vale lembrar do prazo e da necessidade de apresentar efetivamente a declaração para que o produtor rural não seja surpreendido com multas desnecessárias, que afetariam efetivamente o capital dele para a produção, tendo em vista que o prazo já está aí amplamente divulgado. A CNA orienta o produtor como se preparar para a sucessão familiar. Um dos desafios nas propriedades rurais é a falta de interesse dos jovens em permanecer na atividade. O planejamento sucessório no campo é fundamental para o crescimento e sucesso nas empresas familiares do setor. A assessora jurídica da CNA, Viviane Magalhães, explica o processo. Isso é uma questão organizacional com a divisão do patrimônio efetivamente, o que ele pretende. A cautela em entender que não existe um planejamento sucessório que é bom para uma família da forma que deu certo e vai ser bom para outra família. São várias questões que são analisadas no planejamento sucessório. Avaliar de uma forma cautelosa essas propostas de estruturação e ter em mente exatamente aonde, o que ele quer atingir com esse planejamento. Mais informações, cnabrasil.org.br O Brasil e a China comemoram 50 anos de relações comerciais. Mais de um terço das exportações agropecuárias tem como destino o país asiático. Em 2023, 36% das exportações do agro foram para a China. O principal produto importado foi a soja em grãos, seguida pela carne bovina in natura e a celulose. E a dica de hoje vai para o produtor de queijos artesanais. E quem traz a orientação é o técnico de campo do Senado Goiás, Michel Ribeiro Gomes. Priorizar um leite com alto teor de proteínas, que contribui diretamente para um rendimento adequado. Para obter uma ótima coagulação, deverá ser utilizado um coagulante de boa qualidade, pois a umidade do queijo, ela sendo baixa, poderá comprometer o rendimento final do produto. Por fim, a mexedura deverá ser inicialmente lenta e ir aumentando gradativamente. O mel de abelhas sem ferrão tem um alto valor agregado. Aprenda mais com o curso Meliponicultura, criação e manejo de abelhas sem ferrão. O assessor técnico da Diretoria de Educação Profissional e Promoção Social do Senar, Vilton Júnior, destaca alguns conteúdos. Esse curso é direcionado para todos os interessados, seja da zona rural, quanto o público urbano, que eu comentei, que tem vindo também, que tem tido interesse. Então ele é aberto a todos, ele está nesse formato EAD, disponível aí na nossa plataforma do Senar Play. E é um curso um pouco mais robusto, que está aí com a carga horária de 20 horas. Então ele vai desde a origem das abelhas, quanto aos cuidados que tem que ter com as caixas, com as colmeias, com os ninhos. Inscreva-se agora! EAD.senar.org.br é de graça! E com essa dica do Bruno, a gente fica por aqui. Você também pode ouvir e compartilhar esse conteúdo nas nossas plataformas digitais. Os trabalhos técnicos são do Júnior Fontes. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau! Beijo, ouvintes! Até a semana que vem! Até lá! Tchau! Notícias do Agro Agro Uma produção do Sistema CNA Senar E aí